Mónica Pereira, jogadora do ano. Muito reino, uma votação até ao fim, decidida nos últimos instantes. Mónica, como foi para ti receber este prémio de jogadora do ano? Antes de mais foi uma grande surpresa. Muitos parabéns às outras três nomeadas, porque são umas grandes jogadoras a todos os níveis, tanto como pessoas como profissionais. Foi uma grande surpresa para mim, sem dúvida. Vejo isto como deixei de jogar este ano, como um merecimento também da minha parte, porque foi um esforço muito grande. Nesta época fiz um campeonato europeu com um entorço muito grande. Mas não, gostei muito. Foi uma surpresa agradável. Gostei imenso. Parabéns também por toda a iniciativa e por todos os vídeos que fizeste, que foram fantásticos. Quem fez os vídeos foi o Pedro Ávila, que está ali atrás da câmara. Portanto, os parabéns estão para o Pedro Ávila. Relativamente a ti, tu és jogadora do ano, mas apesar de ser jogadora do ano, ainda és uma jovem jogadora, será que acabou mesmo? Sim, acabou. Sem dúvida. Pelo menos para jogar já terminou a minha carreira. Tenho 32 anos, mas já está na altura de pensar na vida pessoal. Muitos parabéns pelo prémio e até à próxima. Obrigada.